Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre tudo o que rolou ontem na apresentação do poderoso PS5, feito pela Sony no YouTube apenas um dia após a Microsoft mostrar muitos detalhes sobre o novo Xbox Series X A Sony optou por fazer uma apresentação um pouco mais técnica o que acabou aguçando a curiosidade daquelas pessoas que tem um conhecimento mais técnico e pode ser, veja bem, pode ser que a Sony esteja trazendo para o mercado os inovadores Tera Fakes então a gente vai bater um papo sobre tudo o que rolou na apresentação de ontem vamos falar sobre CPU, sobre a GPU, sobre a retrocompatibilidade e sobre todas as nuances que eu consegui pegar no ar dessa apresentação da Sony feita pela Selene John inscreve no canal se você não é inscrito não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição Terabyte Shop para você comprar um computador melhor que o PS5 que não vai ser lá muito difícil a GVG1 para você fugir da craqueagem e também o app One of Football você ficar por dentro de tudo que está rolando no mundo da bola mesmo a bola não estando rolando pelo mundo e vamos lá para o vídeo O craque é igual o João das 10 só vem para roubar, matar e destruir fuja da craqueagem e compre de a sua licença o Windows original no site da GVG Mall links na descrição Então vamos lá pessoal, o vídeo é um bate-papo e talvez ele fique um pouco extenso talvez ele fique um pouco complexo para aqueles que não tem muito conhecimento nessa área mas eu acredito que para o público do canal para a grande maioria vai ser bem tranquilo entender onde eu quero chegar em relação aos pontos que eu vou tocar aqui nesse vídeo e que eu não vi outras pessoas tocando você procurou abaltar? Não, não procurei mas eu não sei se as pessoas estão tocando nesses pontos vamos lá a Sony fez uma apresentação bem mais técnica do que a Microsoft e eu até gosto mais de uma explicação bem mais técnica mas faltaram coisas faltou um jogo rodando nem que fosse um crackdown ali da Playstation alguma coisa mostrando o console a Microsoft mostrou o console dela completo mostrou o console aberto o cara mostrou só que mostrou exatamente tudo pegou a geladeirinha montou ali bonitinho e a Sony continua escondendo algumas coisas e que depois dessa apresentação depois do que foi divulgado a gente fica meio com o pé atrás de saber o que vem por aí o que vem por aí então vamos lá a Sony fez a apresentação focada em três partes a Microsoft falou sobre a experiência do desenvolvimento no PS5 que vai ser tão simples segundo ele ou até mais fácil do que no PS4 falou sobre o poder computacional do console e deu bastante ênfase também ao som do console a Microsoft pelo que eu sei não falou absolutamente nada sobre o som e teve até gente falando que saiu a entrada de áudio digital o SPDIF e a Sony mostrou ali que vai ser uma solução feita em parceria com a AMD que vai utilizar os núcleos computacionais para poder fazer esse processamento de áudio que você vai ter uma imersão muito maior eu sinceramente acho que o que a gente tem hoje em dia é muito bom o PS4 para mim é perfeito em relação ao som é muito bom e olha que eu sou audiolatra o computador que eu tenho aqui também é muito bom é muito difícil você notar a diferença de qualidade de áudio se você botar talvez o Neil Young ali para pegar um botar ele no X e botar ele no poderoso PS5 e falar Neil Young, qual é a melhor? talvez ele consiga notar a diferença mas eu e provavelmente você também não vai conseguir notar essa diferença toda no super áudio da AMD embora seja importante a gente viu a Sony focando nisso e viu a Microsoft não falando absolutamente nada e outra coisa pode ser que a Microsoft tenha algo bem semelhante também apenas não falou porque achou que não era importante mas vamos lá vamos falar das coisas que são mais importantes em relação ao console e algumas conclusões que eu cheguei a respeito disso tem coisa muito interessante talvez fique complexo um pouco grande mas vamos lá estou parecendo ideias radicais caralho vamos lá bom a primeira coisa a se falar é do processador vamos lá os processadores são exatamente iguais de ambos os consoles é um SOC com algumas diferenças ali nos controladores de I.O. e tal mas as entranhas deles ali é igual um Ryzen terceira geração o Ryzen terceira geração provavelmente com a mesma quantidade de cache L1, L2, L3 exatamente tudo igual o mesmo algoritmo de cache tudo igual só que a Microsoft optou por um processador trabalhando com uma frequência fixa e vamos lá tem alguns detalhes aqui nisso quando você vai trabalhar com 16 núcleos lógicos com SMT habilitado o console vai trabalhar com 3.6 vai cair ali 200 MHz em cada núcleo quando você vai usar apenas 8 os 8 núcleos reais ele ganha ali 200 MHz em cada processador físico eu não acredito que quando você estiver usando um sistema operacional vendo um porrão Messias na Netflix alguma coisa assim vendo um Amazon Prime né Sub vendo um Amazon Prime no X que o processador vai estar trabalhando em 3.6 eu não acredito nisso eu acho que vai ter alguma variação sim para poder economizar energia porque não faz sentido vai ser desperdício de energia embora a gente saiba que esses SOCs eles gastam consomem muito pouco mas eu acredito que a Microsoft tenha falado em frequência fixa quando você está jogando quando você está jogando o processador sempre vai trabalhar ou a 3.6 ou a 3.8 e no caso da Sony a Sony fala em frequência variável ou seja quando fala em frequência variável você já tem certeza que no sistema operacional vai variar vai estar trabalhando com o clock a Sony falou de 2.5 a 3.5 ou seja no melhor dos casos a Sony é 100 MHz em cada núcleo inferior ao ao Xbox mas isso não faz muita diferença né convenhamos que isso não faz muita diferença 100 MHz é muito pouco não faz diferença prática nenhuma num jogo e não vai fazer mesmo que você bote ali uma população muito grande muita densidade de jogadores alguma coisa assim a diferença entre ambos os processadores é irrisória é irrisória só que o ponto importante é que a Sony opta opta por uma frequência variável embora eles tenham dito que não vai ser baseado na temperatura né é um pouco estranho então o que que deve ser deve ser um overclock estilo Rodrigo Baltar né quando o processador tá tendo dificuldade pra atingir o target de FPS por exemplo 60 FPS ele deve aumentar o clock né então se o jogo tá fazendo 60 FPS com 2.5 ele vai rodar 2.5 se o jogo com 2.5 tá fazendo 45 FPS vamos supor assim que é 55 55 ele vai aumentar pra 2.8 alguma coisa assim então vai ser basicamente assim que vai funcionar então você tem uma margem térmica dentro do console pra que a própria GPU trabalhe numa frequência maior mas vamos lá vamos falar sobre isso agora vem a parte do disco disco né da memória do SSD a Microsoft apresentou uma solução inovadora né falou agora com esses nossos com essa nossa memória de 2.4 com transferência de 2.4 GHz por segundo 2.4 GB por segundo você vai poder carregar texturas em 4K bem rápido o cara não vai ter loading né fast travel muito rapidamente a Sony falou de fast travel também no caso da Microsoft vai ser igualzinho então você vai poder estar correndo ali num mundo aberto e as texturas vão sendo carregadas aos poucos né e bom isso provavelmente já será possível com os 2.4 GB por segundo da Microsoft mas aí a Sony vem com uma parada muito mais inovadora ainda né 5 GB por segundo de transferência num padrão da própria Sony desenvolvido pela própria Sony com a com a AMD e de 800 e 800 e alguma coisa gigabyte né não chega a 1 TB porém o cara que tem um computador com NVMe o cara sabe como é dificuldade de dissipação de calor desses SSDs eles esquentam demais eles esquentam demais então é lógico que a Sony falou sobre isso né a Sony falou assim não os nossos engenheiros estão trabalhando eles vão mostrar uma solução de dissipação térmica que vai viabilizar tudo isso só que é meio bizarro né porque a Sony parece economizar por exemplo na GPU pra focar no seu SSD isso um SSD desse porte deve aumentar o custo do console né e a gente vê economizando na GPU cara a não ser que seja um conceito muito novo muito inovador alguma coisa assim eu não vejo porque causa motivo razão ou circunstância economizar na GPU que é o principal pra um jogo não adianta você falar que não em vez de focar na e focar num SSD né então é estranhíssimo e mais uma vez a gente vê por exemplo o ponto da dissipação tendo um fator importante aqui tanto que a Sony falou sobre isso agora além disso vai ter expansão né qualquer disco outros discos NVMe vão ser compatíveis vai usar o barramento PCI Express 4.0 que está presente também no Ryzen provavelmente a Microsoft também vai usar a mesma coisa então o único questionamento ali fica em relação a dissipação e por que por que um SSD tão rápido assim tão mais rápido teoricamente do que o da Microsoft quando sei lá esse desperdício esse gasto poderia ter sido feito na GPU será que vem realmente uma parada inovadora aí que a gente não está pensando bom vamos lá e agora a parte mais importante de todas que é a GPU né a parte mais importante de um console é o processador e é também a GPU o processador é igual a GPU é igual porém com menos unidades computacionais vamos lá é a Microsoft optou por uma GPU com 52 computa e units com 52 unidades computacionais dentro de cada unidade computacional a gente tem 64 stream processos que são processadores processadores gráficos e com 1.8 gigahertz de frequência então nessa configuração nessas especificações a Microsoft confirma afirma que o console teria 12 teraflops teóricos a Sony ela não fez uma comparação com o console da Microsoft o que seria mais interessante ela deu exatamente aquela explicação que eu fiz aqui no vídeo passado que muita gente não entendeu ela comparou o PS5 com o PS4 por que? porque o PS5 ele tem menos unidades computacionais que o PS4 se eu não me engano o PS4 tem 40 e o PS5 vai ter 36 só que essas unidades computacionais são muito mais eficientes e é lógico que eles não iam comparar com a Microsoft eles iam falar assim vou comparar com a gente aqui mesmo a comparação é com a gente a comparação nunca tem que ser com os outros então a Sony optou por 36 núcleos 36 unidades computacionais 36 compute units com com 64 estiprocessos dentro de cada uma que totaliza ali 2.306 a 2.230 megahertz né contra 1.800 da Microsoft e nessa configuração nesse pico né de 2.2 a Sony teria a potência de 10 teraflops isso foi o que foi divulgado né menos 2 teraflops em relação a a Microsoft então pode parecer assim ah não é tanta diferença não é tanta diferença só que vamos lá se o console da Microsoft trabalhasse nessa frequência né de 2.2 a Microsoft teria quase o Xbox teria quase 15 teraflops seria uma diferença bem grande bem grande e no caso da Sony se a Sony trabalhasse na frequência do Xbox Series X né 1.8 ele teria cerca de 8.4 teraflops e quando você diz assim quando você pergunta assim Baltar mas a GPU vai trabalhar ali no boost de 2.2 isso foi o que a Sony divulgou e eu pergunto qual a GPU hoje em dia que chega num clock de 2.2 não existe não existe e se a da Sony é capaz de fazer isso né por que que a Microsoft optou só por 1.8 então tem o migué ali do boost né eles botam o boost máximo ali e diz que os teraflops estão alcançados ele tem a potência máxima de 10 teraflops o que provavelmente não vai acontecer todo mundo que tem um computador e abre um jogo lá com boost a gente vê que o jogo começa lá com no caso da NVIDIA 2.000 megahertz e o povo vai caindo 1.900 1.800 1.700 né e quando a gente vê as especificações da própria AMD dessas novas placas RDNA 2 5900XT que ainda não viram a luz do dia 5800XT que é mais parecida com o Xbox e a gente vê que a frequência em boost é 1.8 ou seja é o que a Microsoft optou então o que a Sony está tramando aí eu não consigo entender ou é o terafake ou é o terafake o console vai ter algo ali entre sei lá 8.4 9 né alguma coisa assim mas eu acho muito difícil muito difícil que a GPU opere a 2.2 na maior parte do tempo não vai operar não vai operar e outra coisa a gente não vai ter como saber se opera ou não a não ser que eles lancem ali um sensor alguma coisa e tem um software para ler isso ou seja é estranho é estranho e me parece claramente um migué muito grande em relação ao que a Microsoft apresentou porque ou é uma parada muito personalizada e muito nova né que a AMD desenvolveu para a Sony o que eu acho difícil o que eu acho difícil e aí sim daria uma diferença né daria mas eu não consigo acreditar eu não consigo acreditar então fica mais ou menos aquele caso do PCista que tem a sei lá tem a 7.970 e tem a 7.950 o cara fala assim não vou comprar 7.950 que é mais barato e vou tirar a diferença na raça no over né é uma placa mais simples com overclock né e que não vai trabalhar em overclock a maior parte do tempo provavelmente vai procurar um target ali para atingir os 60 quadros e é isso aí então a GPU do Xbox é mais parruda tem mais processadores mais processadores mesmo operando uma frequência mais baixa é é realmente é realmente complicado porque entra aí o fator do ray tracing né e a gente sabe que a NVIDIA apresentou o ray tracing nessa geração atual sabe que é uma tecnologia de dois pipelines né é um pipeline que está fazendo a rasterização e o outro que está fazendo a interseção ali o cálculo entre a interseção da iluminação né das luzes e no final eles se juntam pelo que a AMD falou é basicamente a mesma coisa então das duas uma ou a gente vai ver um rei fake um rei Charles né ou a gente vai ter que contar com a maestria incrível dos profissionais do Manaut Dog por exemplo pra ver o ray tracing funcionando ali de uma forma convincente porque poder pra isso e a gente já duvidava do próprio Xbox né a gente vê no caso a NVIDIA uma 2080 Ti roda o control em 1080p com o ray tracing só que também a gente vai ver outras técnicas chegando como por exemplo o DLSS da NVIDIA a AMD provavelmente vai ter alguma coisa ali então a gente pode chegar à conclusão de que de que importa se a porra tá rodando a 4K fake né se realmente parece um 4K cara muitas técnicas novas resolução dinâmica uma borrada de coisa podem pintar por aí pra poder suprir essa falta de poder computacional pra realizar os cálculos de ray tracing né a Sony falou lá pode ser que pode rodar em ray tracing se você quiser e pode não rodar isso vai depender do cara que tá fazendo o jogo ali mas em relação ao poder computacional do poderoso PS5 pode ser pode ser que ele seja inferior né ao que a Sony divulgou e eu acredito nisso de verdade vai fazer diferença no final das contas na minha opinião o que faz diferença são os jogos na minha opinião o que faz diferença são os jogos se os jogos multiplataforma ele conseguir atingir 60 quadros em 4K o que eu acho muito difícil também muito difícil já acho difícil no X e também acho difícil no poderoso PS5 mas se atingir beleza se for 1440p tá ótimo então a GPU enquanto uma a GPU do X seria uma 5800XT a GPU do poderoso PS5 seria uma 5750 por se tratar da RDNA2 né porque a própria 5700XT ela tem 40 unidades computacionais ou seja mais mais do que o poderoso PS5 porém menos eficiente a gente sabe agora em relação a retrocompatibilidade tem muita gente falando você não falou que era nativo cara porra você mentiu feira da puta não cara foi tudo escrito para x86 só que depende de ajuste do sistema operacional porra não é simples entender essa porra por que que um jogo feito para Windows né que também dentro de um para rodar no processador x86 não roda no Linux né precisa de uma camada de compatibilidade precisa de um Proton precisa de um Mine precisa de um Sedega né que tinha lá antigamente então é um ajuste por exemplo o Green Fandango que era um jogo de Windows 95 de Windows 98 não rodava bem no Windows 7 no Windows 8 né então teve que fazer um trabalho de compatibilidade entre os sistemas operacionais para poder rodar o jogo então os caras refizeram ali fizeram algumas mudanças para poder rodar então no caso da Microsoft é muito mais fácil porque a Microsoft já está com o DirectX aí padronizado há anos utilizando o mesmo sistema o console também é o Windows 10 ou alguma variação do Windows 10 no X também era assim lá parada virtualizada com Hyper-V então funcionava perfeitamente né a Microsoft já tem a padronização ali beleza do DirectX então provavelmente Day 1 lá o Xbox vai ter todos os jogos disponíveis para ele agora no caso da Sony a Sony falou testamos os 100 jogos porque os caras escolheram um FreeBSD né tem a API que eles usam a porra de GNMX né para alto para o alto nível e o GNM para o baixo nível então eles usam uma API proprietária né num sistema operacional um BSD lá modificado e no caso da Microsoft é muito mais simples agora o nego ficar batendo brigando por conta disso os 100 jogos mais jogados vão estar disponíveis no primeiro dia já foram testados já foi feita a compatibilidade estão funcionando perfeitamente e se você me falar assim caralho o Playstation 4 tem 100 jogos eu vou falar caralho só conheço o Uncharted 1, 2, 3 e 4 e o The Last são os jogos que eu conheço então o cara está reclamando que tem 6 jogos isso daí para mim é pura babaquice é tudo questão de adaptação os jogos foram inscritos para x86 os caras vão adaptar para o sistema operacional novo para as mudanças do novo sistema operacional e beleza vai funcionar e no caso da Microsoft funciona porque é tudo Windows tudo DirectX já está tudo pronto né então galera é o seguinte cara não é que seja uma decepção não é que seja uma decepção mas eu esperava mais esperava mais esperava 48 unidades computacionais esperava que fosse mais fraco é óbvio porque tudo isso é uma questão de mercado a Sony ela não pode peitar a Microsoft assim porque a Microsoft é muito grande então a Microsoft consegue lançar um console nego fala que as empresas tomam prejuízo no console eu acho que isso aí é uma grande palhaçada uma grande mentira a Sony vendeu tanto PS2 que quase faliu era tanto PS2 vendido que eles torciam pra não vender mais que quanto mais ele vendia mais prejuízo eles tomavam e a pirataria rolava solta então isso aí pra mim é lenda isso aí pra mim é lenda os caras vão querer ganhar dinheiro no videogame sim e eu fico com o pé atrás porque os caras optaram por um super SSD em vez de colocar uma GPU um pouco melhor em vez de colocar será que vem um conceito que vai calar minha boca eu acho muito difícil cara eu acho muito difícil o que importa pra jogo é placa de vídeo ponto o que importa pra jogo é placa de vídeo ponto sem contar ali a taxa de transferência da memória de vídeo também que é maior no caso do Xbox cerca de 520 gigabyte de 520 gigabyte por segundo e também no caso do Playstation acho que é 440 alguma coisa assim se eu não me engano uma 2080 Super tem 520 alguma coisa assim era 580 e a 2080 Super tem 520 mas isso aí bom se aumentar a taxa de transferência da memória se você aumentar o clock da memória você também aumenta a taxa de transferência e se eu não me engano os dois são 256 bits então eu não consigo eu não consigo não consegui sacar não consegui sacar qual desse Super SSD da Sony porque esse migué de ter falado lá dos 2000 não acredito que a placa vai operar nessa frequência a gente não tem placa nenhuma operando nessa frequência a Microsoft não optou pela placa funcionando nessa frequência e nem a AMD soltou lá que as placas seriam capazes de atingir essa frequência então me parece sim uma grande jogada de marketing da mídia sonista pessoal é isso aí eu falei pra caralho o vídeo tá grande pra caralho mas eu espero que vocês tenham conseguido entender tudo que eu quis passar aqui se você tá falando que o console flopou você é um idiota a mesma coisa que você falar caralho a Juventus contratou o Cristiano Ronaldo e pô as vendas de camisa flopou pelo amor de Deus as pessoas compram o Playstation simplesmente porque é o Playstation simplesmente porque se eu botassem o hardware do Nintendo Switch ali o negocio ia ter que trabalhar muito mas muito mas muito pra poder mostrar pras pessoas que a parada é uma merda fazer um marketing reverso ali e isso é muito difícil o Playstation tem um nome no mercado o console ele não é tão inferior assim ao console da Microsoft pode ser que ele seja um console bem dimensionado pro momento e depois a Sony pretenda lançar um PS5 Pro ou uma porra assim que eu acho escroto eu acho escroto né mas talvez pra daqui uns 5 ou 4 anos alguma coisa assim mas vamos lá vamos ver vamos ver a princípio a gente fica um pouco decepcionado porque esperava mais esperava mais mas a gente sabe também que não adianta ter um poder incrível e ter o Crackdown 3 como é o caso do Xbox 1000 grau grande abraço a todos deixa aí nos comentários me segue na Twitch porra vira Prime porra e até a próxima e até a próxima e até a próxima